Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal, é um co-op do Battlefield 3, estou aqui com o meu amigo Denão, Denis Snyder. E aí Vaneu aí pessoal, tudo bem? Tudo certo, Denis tem que me dar umas dicas aqui meu, que eu não sei nada. Ah cara o Battlefield 3 é comigo mesmo cara, eu sou o famoso jogue dorme do Battlefield 3. Jogue dorme, como é que é isso? É que nem jogue dorme, só faz isso, jogue dorme. Esse aqui é o co-op, é a primeira missão do co-op que a gente está fazendo aqui, eu já fiz isso inúmeras vezes, eu gosto mesmo, então o Venom me convidou, aceitei meu, de pronto, que o Venom é o cara. Não, o cara aqui do Battlefield é o Denis, a gente tem que ir para onde, né não? Então nós temos que defender aquela parada ali, tá vendo? Aquilo azul que está ali no meio? Isso, isso. E aqui que eu estava te falando agora a pouco para trocar de arma, que você reclamou que essa arma é muito grande, se não é um cara que não consegue lidar com coisas grandes. Então é aqui que faz, ó. Você para e aperta R em cima, eu vou pegar Sniper aqui, eu vou ali em cima ali, ó. Ah, beleza. Então a gente pode ficar aqui. Ah, beleza. E os inimigos vêm da rua ali, tá? É, o Battlefield está em promoção, né gente? Eu comprei por causa disso, está muito barato e eu acho que vale a pena a galera investir, meu. Está pela metade do preço e é um jogo muito bonito. Cara, é um jogo lindo, 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 lindo. Eu realmente, eu acho que, assim, sabe, é um dos melhores lançamentos, assim, de 2011. Na minha humilde opinião, claro. Uhum. Pelo que eu estou vendo também, esses gráficos são impressionantes, né? Até aconselho ao pessoal que está vendo o vídeo para colocar isso em 720p e assistir em tela cheia, meu, que vocês vão ver. Esse gráfico é mesmo impressionante. Não, assim, é muito bonito, muito bonito mesmo. Assim, e tipo, é aquele negócio, né? É um negócio inovador, assim, né? A gente nunca tinha visto isso. Eu acho que é por isso um dos motivos que eu sinto tanto, assim, que eu gosto tanto desse jogo, né? E o som do jogo, Dennis? Meu, o som é, meu, é insano. Que configuração você está aí no som, você lembra? Você botar o wiretapes na configuração de áudio, cara, você não acredita, você não acredita, fica uma coisa muito insana. Porque até se você está usando um fone simples de ouvido, você parece que escuta bala passando na tua orelha certinho, cara, certinho. É muito bem, é uma emulação muito perfeita, né? É, não, isso é fato, tá? É fato, é um fato consumado de que o som e o gráfico é melhor. Tá. Mas eu acho que não tem, é que como já está bem gasto, né, do pessoal falar sobre... Caramba, o tanque, eu esqueci. E agora, Dennis? Puxa a piroca. Qual é o número? Dois? Dois. Vai, mano, de novo. Atira, maldito. Como é que eu atiro com ele, Dennis? Você clica com o botão direito do mouse... Isso, molecão! Eu tô falando, né? Tipo, mó analista... O tanque... Tô me sentindo um moleque com isso de novo. É divertido, né? Porque você fica aqui em cima, sabe? Mó apelação com os caras lá embaixo. Pô, meu, esses caras tão... Ai! Eu tô levando tiro. Deixa eu correr pra um lado e pro outro. Atire no Dennis, pô. Relaxa, eu botei no Easy porque eu sabia que ia... Né? Como você é novo no jogo e tal. Mas bota no Easy pra... É a primeira vez que eu tô jogando o co-op desse jogo. É a segunda vez que tá jogando o jogo todo, né? Nossa... Exatamente. É a primeira vez que eu joguei com o Dennis, pessoal, no servidor dele. Falar nisso, passem lá no canal do Dennis que é um canal muito bacana, galera. Tem conteúdo muito bacana mesmo. E eu aconselho a todo mundo. Inclusive, o Dennis tá na minha box. Quem quiser dar uma olhada lá, eu recomendo o canal dele vivamente. Cadê os carinhas, Dennis? Obrigado. Meu, procura aí o que você acha. Obrigado pelas doces palavras. Opa! Venestreme. Venestreme? Como é que é exato? Explica isso aí, Dennis, aqui no vídeo. O que é isso do Venestreme? Cara, eu tenho certeza que... Ó, o Tank vai vir aqui agora. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eles vão vir daqui agora. Então, isso aí aconteceu o seguinte. Eu sei que muita gente que te acompanha não sabe. Às vezes não tá lá nos comentários, né? Você conhece o Venestreme? É. Muito bem. Porque isso foi o seguinte. Na minha live stream, né? Eu faço bastante live stream. Hoje em dia eu não faço tanto porque não tenho tanto tempo assim, né? Tem muita coisa acontecendo e tal. Exato. Ainda bem, né? Que tem muita coisa acontecendo. Porque se não tivesse eu tava passando fome. Mas... Mas... Então... Por isso eu deixei um pouco de lado. Mas enfim. E a molecada pede, né? Pra convidar o pessoal. E... E no meu Twitter... Eu tava assim lá, conversando com eles, tá? Aí o moleque veio e mandou no meu Twitter. Denis, você conhece o Venestreme? Ele escreveu tudo errado. E o Denis, galera... Ele veio no Twitter e perguntar... Venom, lhe conheço? E eu... Ui! O Denis tá doente. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando que é... Ele conheço. Sim, aí ficou. Você conhece o Venestreme, entendeu? Mas justamente por causa disso. Por causa do moleque. Eu botar uma mina aqui... Pra esse tanque tomar no toba quando ele passar. Pula! Pula! Então é basicamente isso. Foi um cara que falou errado. E eu achei muito engraçado. Deu um xilique na... Na live stream lindo e... Mas até hoje, meu. O pessoal vem nos comentários. Que a gente acompanha na tua live stream. Lhe dizer isso. Venom é extreme. Lhe conheço. Lhe conheço. Lhe conheço. A molecada é sinistra. Nossa, eu vou morrer. Ai, deixa eu vir pra quem recuperar a vida. Deixa eu recuperar a vida. Acho que ficou amiga, né? Morreu na mina. Ficou muito bote. O tanque já explodiu na tua mina? Lógico. Na mina. Na mina dos brados. As mina pira, meu. As mina pira. As mina pira no tanque pegando fogo. Né? Agora nós vamos ter que ir lá pra barraca da Tia Eda lá comprar uma coxinha. Opa. E risole? Tem? Vixe, mano. É o que mais tem. Tem risole de epa. Epa, cadê o recheio? E também tem de vento. Isso é pastel de vento, né? Pastel de vento, risole de epa. Dá uma mordida vazinha, pastel. Coxinha de padaria. É aqui a vendinha dela. Ou... Opa. É o R. Vou pegar umas mina aqui. Ah, eu peguei a mina, mas perdi a arma. Não, mas então. Aí depois você aperta uma e ela volta, tio. Ah. Eu não sei onde vem, mas acho que é por aqui. Nossa, eu tô fascinado, Denis, com o gráfico do joinha. Ah, é muito bonito, né? Muito bom. É muito bonito. Sério, foi um investimento bem feito aqui nesse jogo. E outra, ainda por cima, vem pra cá que eles estão vindo. Tô indo, tô indo. Tô te seguindo. E ainda por cima porque tá tão barato assim. Eu recomendo mesmo. E tipo, pessoal, quer jogar no multiplayer? Tem um servidorzinho lá, sabe? Que a gente sempre procura a melhor forma, assim, pra todo mundo. Pra agradar a galera, né? Então, até então, a gente chegou numa configuração que, tipo, agrada a galera que joga, né? Que é quem joga lá. Eu, o Funk, o pessoal do YouTube aí. O Fênix tava lá, né? O Pitã, essa galerinha. Tudo joga lá, tá? Então, dá uma passada. Eu vou deixar aqui, na descrição, o canal do Denis. E no canal do Denis tem lá o IP do servidor, pra quem quiser dar uma olhada. Tem, tem. Então, pede no Twitter. Exato. Vai ter tudo aqui na descrição, galera. O Twitter do Denão e o canal. Cara, se você procurar Denis Snyder no Google, você acha a foto minha pelada. Não, acha aquela foto beijando aquela menina. Como é que é o nome dela, Denis? Mary Moon. Exatamente. A Mary Moon. Falando nisso, ela respondeu aquele dia. Tava tu e o zangado na live stream. E vocês twittaram pra ela, lembra? Não deu nada. Maldito. Aquela megera. Também ela tem um milhão de seguidores, meu. Ela magoou meu coração, velho. Ela me magoou, cara. Ela me respondeu no Twitter. Me usou. Mas tem mesmo, galera. O Denis dando um selinho nela. Não, e sabe o que aconteceu? A história. A história foi na... Na... Anime Friends. Não sei se você sabe o que que é, mas a galera tá familiarizada aí. A pessoa sabe o que que é. Anime Friends é um evento de anime que acontece aqui em São Paulo, tá? E na época dela, não tão gloriosa, tá? Ela vendia roupas... Roupinha, sabe? De anime, assim. Ela fazia, tipo, cachecolzinho bonitinho. Ela mesmo fazia. E vendia lá na Anime Friends. Nessa época, ela já era conhecida na internet. Tá? Mas quem era conhecida na internet nessa época não era nada. Não queria dizer nada. Entendeu? Entendeu? Então ela ia lá vender as roupinhas dela. Entendeu? E... Acho que sei lá, né, meu. Tipo... Tava rolando uma brincadeira de dar selinho nela. E eu fui... Só foi isso. Tiraram... Tiraram uma foto... Eu dando selinho nela. Nada demais. Só essa besteira. E depois o Danão tirou uma foto usando uma peruca rosa e colocou como avatar dele no Twitter. Foi por causa disso, Denis? Foi, foi. Ah, cara. É... É engraçado. Eu gosto de dar pilha pra molecada. É... Meu... Assim... Minha meta na vida é dar risada, cara. Fazia muito bem. Nossa... Cadê os caras, Denis? Estão tudo muqueado ali. Esses... 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 Esses malas, cara. O... Tá tudo muqueado, tá... Do... 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 Do Passat ali, ó. 78. Vamos destruir o Passat? Não dá, velho. Os carros aqui são... De diamante. De obsidian. De obsidian, é. Boa. Boa. Os carros aqui são... Os carros velhos é de obsidian. O tanque destrói que nem papel, com granada. Tá... Tá lá em cima, cara. Nossa! Não tem RPG! Cadê? Parece aí... Parece aí seu rato de esgoto. O cara tem um lá em cima no prédio. Morre, demônio! Matei. Cadê eles? Matei. Ó, ele fica escondidinho ali, ele levanta a cabeça só pra jogar RPG. Exato, eu tô tentando ver se ele tem alguém lá no prédio, meu. Tinha, já matei, já. Ah, beleza. Olha lá a ratazana ali embaixo também, ó. Toma. Chupa bala, seu otário. Ah, só pode estar de bricks com a minha face. Não é possível. Olha ele lá. Toma, matei de novo. Que isso, Venom? Seja útil, cara. O Denon tá matando tudo. Eu tô aqui parado, dando um pro lado pro outro. Se liga que a gente vai ter que sacar de novo aí, ó. A pior. Nossa. Vai vir o 88. Ih, já tá com coisa grande na mão? Já, mano. Eu vou pegar o meu também. Pega o seu também, pega o seu também. Ele vai passar na mina. Já joguei já. Toma, trouxa. Cadê ele? Como é que eu foco ele? Maldito. Eu acho que não tem bala pra isso, Dennis. Não, pega aqui, ó. Passa perto da caixa que pega. Tem do seu canto direito inferior da tela aí falando se tem bala ou não. Acho que tem, então. Mas eu não consigo focar ele naquele ponto vermelho. Já destruiu, né? Ah, agora já foi, né, cara? Ah, beleza. Eu entendo, cara, eu entendo. Quando eu comecei a jogar esse jogo eu também tava perdido. Nossa, olha quanta gente vindo ali ontem. Se liga. Não, porra. Segunda vez. Pronto, tem que pegar melhor o jogo. É só pra galera ver como eu tô saindo aqui no... Primeira vez que eu tô jogando com o co-op. É, então. Depois do multiplayer a gente entra no multiplayer. Eu te falo o que é classe por classe e tal. Eu sei que isso tem lá no meu canal explicando, mas... Muita coisa pra ver. Molecada aí pode ir lá e tal no canal. Tem algumas dicas, assim, de BF3. Ainda mais agora, tipo assim, né? Eu vou focar um pouco mais em dicas. Ainda mais porque a Origin fez várias promoções de BF3 nessas últimas semanas. Essa não é a primeira. Então eu creio que bastante gente tá comprando, né? Promoção é demais, né? Promoção é sempre bem-vinda, né? Ainda mais pra gente que tem a diferença do dólar com o real e tal. Tipo, o Battlefield 3 aí no Brasil tá aparecendo a 25 dólares, é isso, Dennis? Sim. Então, aqui pra mim aparece 25 euros. Eu acho isso injusto. Porque 25 euros é mais de 25 dólares, meu. Sim, sim. Mas eles fazem isso, né? É uma prática comum, entendeu? Nos retailers, né? De games. A Steam não faz isso também? Eu vou lá embaixo. Faz. Meu Deus. Anda aqui, Dennis. Me protege. O que foi? Eu tô aqui embaixo. Vem procurar os caras. Vixe, cara. Faz isso não, cara. Ai, deixa eu voltar. Eu tô voltando. Ai. Que coisa, véi. O Dennis, nossa, que nude. Não. Que ansiedade pra morrer. Ah, aqui tá no Easy. Acho que dá pra ir lá e matar os caras. Eu tô procurando... De onde que tá vindo esses negócios? Não, na verdade a gente tem que voltar, cara. Pronto, acabou. Acabou, Venom. Salvamos o dia. Tia Eda tá feliz. Passa ali e já pega seu valecoxinha. Desse daí, Venom. Deixa eu voltar. Ah, tá aqui. É só você entrar aqui agora na portinha. Pega o valecoxinha, tá ligado? Um suquinho de amarelo. Um suquinho de amarelo. Um suquinho de amarelo. Sabe? Quando você chega assim pra comprar os lanches... O suco de laranja. O cara fala, tem suco do que, cara? De amarelo e de vermelho. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha muita pastelaria de chineses. Ah. E... A gente chamava eles de McChina. E a gente chegava lá... Ô tio, eu querer um nata e um suco de laranja. E era assim. E eu levei... Um colega meu foi comigo uma vez só, a primeira vez que ele foi, e ele não pedia nada. Pede, Vitor. Pede. O nome dele era Vitor. Não, cara, que eu não sei falar chinês igual vocês tão falando. Pronto, galera. Terminamos a primeira missão. E o vídeo fica por aqui. Denis, muito obrigado pela tua participação, cara. Obrigado mesmo. Obrigado você, cara. Que que é isso? É um prazer imenso. Opa, o prazer é meu. Lembrando mais uma vez, o canal do Denão tá aqui na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, galera. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo que isso faz toda a diferença e ajuda muito, muito, muito mesmo, galera. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Um grande abraço. Fiquem bem.